Bem-vindo ao YouTube do BTG Pactual, meu nome é Mirna Borges, eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou falar para você dos principais investimentos isentos da cobrança do imposto de renda. O mais conhecido dos brasileiros é, sem dúvidas, a caderneta de poupança. A poupança não tem cobrança do imposto de renda e o rendimento é mensal na data de aniversário do seu depósito. Eu não vou ficar aqui dando detalhes da caderneta de poupança porque existem alternativas de investimentos mais rentáveis e tão seguros quanto ela. Basta você acessar a sua conta no BTG Pactual. Inclusive, se você ainda não abriu a sua conta, link na descrição desse vídeo é gratuito. Outras alternativas que são isentas da cobrança do imposto de renda são LCE, LCA, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Tem como objetivo financiar o setor imobiliário e o setor agrícola, respectivamente. Ao fazer uma LCI ou uma LCA, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira e receberá juros por isso. Para você que possui objetivos de curto a médio prazo, de 1 a 5 anos, são superinteressantes essas modalidades de investimento. Afinal, curto a médio prazo é na renda fixa. E vale lembrar que tanto a LCI quanto a LCA são cobertas pelo FGC, o Fondo Garantidor de Créditos, que cobra até 250 mil reais por CPF por instituição bancária, limitado até 1 milhão de reais a cada período de 4 anos. Logo, se a instituição decretar falência, você terá essa segurança extra proveniente do FGC. Vou mostrar agora uma comparação entre o rendimento da poupança, o rendimento do CDB, que é o certificado de depósito bancário que tem cobrança de imposto de renda e uma LCA, letra de crédito do agronegócio. Vou mostrar agora uma simulação. Inclusive, se você quiser mais informações sobre a LCI e LCA, basta clicar nessa página que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo pra você. Então aqui vem falando a renda fixa, o investimento do momento, com a taxa selic em alta, a renda fixa voltou a brilhar. Invista com previsibilidade e segurança em LCI e LCA. E o melhor, com isenção de imposto de renda pra incentivar dois dos setores mais importantes do país. Veja como a rentabilidade da LCI e LCA superam a poupança e CDBs em 3, 6 e 12 meses ao investir 5 mil reais. Então aqui em 3 meses teve uma comparação da poupança com CDB de 104% do CDI, com uma LCA de 90% do CDI. Quem ganhou a briga? A LCA. E continuando essa simulação, teve uma simulação de 6 meses, uma simulação de 12 meses, como vocês estão vendo aí na tela. E quem saiu ganhando essa briga também? A LCA. E a gente vê que é uma diferença bem interessante em relação à poupança principalmente. pessoal, deixar dinheiro em poupança não, né? Por favor, tá? Vamos continuar falando dos investimentos isentos da cobrança do imposto de renda pra você. Nós temos também as debêntures incentivadas. As debêntures são títulos de dívidas, ou seja, ao adquirir uma debênture você está emprestando dinheiro para uma empresa. E essa empresa vai fazer investimentos em expansão dos negócios ou até mesmo pagar dívidas que ela tenha. Dessa forma, ao invés da empresa pegar um empréstimo no banco e pagar mais caro por isso, ela lança debêntures no mercado para captar recursos. As debêntures incentivadas são emitidas por empresas que utilizam esse dinheiro dinheiro em obras de infraestrutura, ou seja, recebem esse incentivo do governo pra quê? Pra atrair mais investidores. Logo, são isentas da cobrança do imposto de renda. E falando em prazo de investimento, tanto as debêntures incentivadas ou não, geralmente elas são pra médio a longo prazo. Então é importantíssimo você saber que não vai precisar desse dinheiro enquanto ele estiver aplicado numa debênture. E vale lembrar que o maior risco das debêntures é o risco de crédito, ou seja, você emprestar o seu dinheiro pra empresa e ela entrar em falência, né? Afinal, elas não têm a cobertura do fundo garantidor de créditos. Uma outra modalidade que eu não poderia deixar de falar neste vídeo de hoje é o Certificado de Recebíveis Imobiliários e o Certificado de Recebíveis Agrícolas, os CRIs e os CRAs pra você. E ambos são isentos da cobrança do imposto de renda. O CRI e o CRA são emitidos por empresas privadas, as securitizadoras, e são lastreados em operações de crédito ligados aos setores imobiliários e aos setores do agronegócio. São investimentos de renda fixa com um pouco mais de risco que uma LCI e uma LCA, por exemplo. Afinal, CRI e CRA também não possuem cobertura do fundo garantidor de créditos. Geralmente são investimentos de baixa liquidez e de médio a longo prazo. Portanto, antes de investir, tenha certeza de que você não vai precisar do dinheiro até o vencimento do título. Agora eu quero te perguntar, você quer que eu fale especificamente sobre algum tipo de investimento que mostre na prática pra você? Comenta aqui embaixo do vídeo porque eu volto futuramente aqui, às vezes atendendo o seu pedido. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.